Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 Nubrais, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer condenado. Claro, se você não fez ainda uma aliança com Deus, faça. Jesus está voltando. Faça uma aliança com Ele. Olha o que diz aqui em Juízes 16. É uma leitura extensa. Eu vou ler alguns versículos. No mais você encontra aqui o que eu não tiver dedo. 16, Juízes 16, 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou. Uma mulher do Vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjulguemos. Cada um de nós dará você 13 quilos de prata. E daí em diante ela começou o seu trabalho maçante para descobrir qual o segredo da força de sanção. Aqui no 6 ela diz, disse pois Dalila sanção, conte-me por favor, de onde vem a sua grande força, como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe sanção, se alguém me amarrar com sete tiras de couro e ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela sete tiras de couro, ainda úmidas e Dalila o amarrou com elas, tendo homens escondidos no quarto. Ela o chamou, sanção, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha sua força, disse Dalila, sanção, você me fez de roupa, mentiu para mim? Agora conte-me por favor, como você pode ser amarrado? Ele disse, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tinham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas, depois tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. sanção, os filisteus o estão atacando, mas ele arrebentou as cordas dos seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila, sanção, até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado? Ele respondeu, se você tecer um pano as sete tranças, tecer num pano as sete tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as sete tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente, ela o chamou, sanção, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então, ela lhe disse, como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força? Importunando o tempo todo, ela o cansava. ela o cansava. Dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Bom, e nem estavam casados? Nem estavam casados. E ela o cansava dia após dia, importunando, fazendo chantagem emocionais, todo tipo de chantagem, chantagem. Sabe aquele tipo de gente que aprendeu controlar a outra pessoa através de chantagem emocional? Pessoas controladoras, manipuladoras, que descobriram um meio de controlar pessoas, seja o cônjuge, seja o namorado, 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 seja o amigo, a amiga, alguém. Muitas pessoas vivem assim. Mas sabe o que é pior? São aquelas pessoas que, por um motivo, também certamente por algum lado emocional carente, por carência, por insegurança, não sei, se deixa controlar. Então, o Sansão era tão forte, fisicamente, mas tão fraco emocionalmente, tão inseguro. Mostra que ele era inseguro, complexado, tão necessitado de atenção. Será que ele tinha medo de ficar sozinho? Bom, depois que a vida dele foi destruída, certamente, ele deve ter pensado muitas vezes, mil vezes, quando estava naquele moinho, cego, era melhor estar só, mil vezes só, do que mal acompanhado. Mil vezes só do que mal acompanhado. Essas carências, pessoas que se deixam levar pela carência, o medo de ficar sozinho, o medo de não encontrar alguém, vai aceitando coisas que a gente olha e diz, por que essa pessoa aceita isso? Por que um homem como Sansão, vendo que aquela mulher só estava chantageando? Era uma chantagem emocional que ela fazia o tempo todo, ela manipulava, ela controlava com as suas emoções, com choro. Quantas pessoas que adoram chorar. Qualquer coisa elas choram. Elas choram, elas choram, elas choram. Porque foi a maneira, é a maneira que elas encontraram de existir. De chamar a atenção dos outros, a pena. Elas estão sempre em desvantagem, são vítimas. Mal compreendidas, rejeitadas. Ninguém me entende, sou explorado, explorada. Quantas pessoas que vivem assim, só choram. Quando elas se sentem acuadas, elas choram. Quando elas não querem fazer alguma coisa, elas choram. Quando elas estão em discordância com alguma coisa, elas choram. Quando elas sentem perdendo o controle, elas choram. Elas choram. Para quebrantar o coração das pessoas. E essas pessoas se deixam levar o choro. E continuam dando aquela pessoa a força para ela continuar sendo emocional daquele jeito, controladora daquele jeito, manipuladora. Porque ela já aprendeu. Se eu chorar, eu controlo a situação. E o outro deixa claro. Se ela chora, eu não aguento. Ah, eu não suporto. Seja lá pelo motivo que for. Eu acabo cedendo porque eu não aguento isso, essa pressão. O Sansão se apaixonou pela mulher errada. E todos os dias, Deus mostrou para ele. Esta mulher não é para você. Mas ele insistiu até que ela conseguiu destruir com ele. Sabe quando Deus mostra todo dia? Isso não é para você. Vocês aí estão casados e olha a sua vida. É isso que você quer o resto da sua vida? Alguém falando na sua orelha. Fazendo chantagem emocional. E ela chorava. E ela dizia, você não me ama. Você não me ama. Oh Deus. Como pode algumas pessoas sobreviverem dessa maneira? É a única maneira que aprenderam a existir? Como pode alguém ainda ser levado e conduzido por espírito assim? Bom, ele se apaixonou pela mulher errada. E muitas pessoas, por uma paixão, estão destruindo com a vida? Uma paixão. Um envolvimento emocional. Estão arrasando com a própria vida. Ela deixou todos os dias claro. Ela deixou claro. Que ela não gostava dele coisa nenhuma. Ela estava interessada em algo mais. Mas ele trocou a vida dele com Deus por causa da paixão pela Dalila. Ele trocou o que ele tinha com a Deus por causa daquele envolvimento com a Dalila. No final, a Dalila o traiu. Porque todas as vezes que uma pessoa passa por cima daquilo que ela sabe, daquilo que Deus está mostrando a ela. Todas as vezes, como a pessoa, todos que fizeram isso em toda a história. Aquele que foi usado pelo mal para afastá-las de Deus, do propósito, do caminho certo. Aqueles que conseguiram, aquela pessoa que conseguiu envenenar a outra acerca de Deus, acerca das pessoas de Deus, acerca do propósito delas com Deus. Do chamado delas com Deus, essas pessoas que conseguiram afastar outras do caminho certo. Foram as mesmas que foram usadas pelo mal para destruir, para trair, para enganar, para derrubar. A história mostra isso. A Dalila não foi a primeira mulher a trair. Não foi. Como outros aqui. O Judas não foi o primeiro a trair. Tantos traíram. Mas olha o fim dos traidores. Olha o fim das pessoas que pararam para ouvir traidores. Olha. Porque quando você se vira contra Deus, contra o chamado que Deus tem com você, o propósito que Ele tem com você. Você está traindo a sua fé. Você está traindo. Quando Ele se envolveu com aquela paixão diabólica. E Ele viu, Ele viu, Ela deu provas. Ele inventava uma história, Ela ia lá e fazia aquilo. Então, ela foi mostrando para Ele que ela não era de confiança. Ela não era. Simplesmente era conveniente aquilo. No final, ela estava importunando Ele ao ponto de Ele estar quase para morrer, a Bíblia diz. E, no entanto, Ele não tomou uma decisão. Sabe quando um relacionamento já está insuportável? Ele não era casado com ela. Ela não era de Deus. Ela não era o propósito de Deus para Ele. Não era bênção para Ele. Desde quando ela chegou na vida dEle, ela mostrou que ela não era bênção. A vida do Sansão não ficou melhor depois da Dalila. A chegada da Dalila só estragou com a vida dEle. E Ele não via isso. Ele não viu que a Dalila estava puxando Ele para um buraco. Aquele relacionamento estava puxando Ele para um buraco sem fim. Eles nem estavam casados. E a vida deles já estava um caos. Ele estava a ponto de morrer. Mas ninguém fazia nada. Ele era o único capaz de tomar uma decisão. E Ele tomou. Não. Por quê? Por causa das suas emoções. E talvez com muita dó da coitadinha da Dalila. A Dalila era uma coitada, não é? Não é? Quando ela teve a oportunidade, ela acabou com a vida dEle. Porque Ele não significava nada para ela. Era apenas o meio dela ficar melhor naquele momento. Só isso. Ela estava interessada em outras coisas. Mas as pessoas acreditam no que elas quiserem. Ele preferiu acreditar, mesmo estando na cara. Na cara, que Deus não estava naquilo, que aquilo não era a bênção, que ela não era a bênção, que ela não estava acrescentando nada à vida dEle. Estava na cara, tudo ali, estampado para ele ver, a vida dEle estava descendo. Mas ele preferiu, mas ele preferiu achar que ele tinha o controle. Essa história eu já vi. Eu tenho controle. Terminou cego, puxando um moinho, destruído. Envergonhado. Começou bem. Tinha um futuro brilhante. Mas alterou o seu destino. Por causa de um sentimento. Preste atenção. Esse sentimento está te puxando para o buraco. O que falta mais acontecer? O que Deus precisa fazer para mostrar para você que Ele não está nisso, que isso não é bênção. E que é só o começo do seu fracasso. Olha para a sua vida hoje, depois da Dalila. Olha para ela. Olha para a sua vida. Depois que esse sentimento, esse envolvimento. Todo emocional passou a acontecer na sua vida. Olha para a sua vida. E isso é só o começo, é o que Deus está lhe alertando. Se você quiser ouvir a Deus. É um direito seu. Se não quiser, amanhã nunca diga. Eu não sabia. Porque Deus mostrou a você. Como mostrou por Sansão. Uma atrás da outra. Que ela só estava ali. As coisas estavam ali. Na margem, borbulhando. Borbulhando. Todas as suas chantagem emocionais. O seu controle. O seu veneno. Ela o levou mais para Deus ou o tirou de Deus? Ela o tirou de Deus. Quando Ele contava uma história para ela, o que ela fazia? Ela ia lá e fazia exatamente aquilo. Então, ela estava mostrando o tempo todo que ela não era com Ele coisa nenhuma. Aquilo era conveniência. Mas cada um acredita no que quer. O fim do Sansão não era para ser esse. Mas ele brincou com o perigo. Ele ignorou a verdade. Os fatos. Passou por cima. Se deixou levar por chorinho. Emoções várias. Cenas teatrais. Cenas teatrais. Movimentos vários. Emocionais. Mesmo estando na cara. Ele se deixou levar. Se deixou controlar. E foi destruído. Imagina. A frieza. Ela não tinha nenhuma consideração com Ele. E não poderia ter mesmo. Porque a partir do momento que ela foi o pivô. Ela foi um instrumento usado. Para afastá-lo de Deus. Da verdade. Do propósito. Para envenená-lo. Para afastá-lo daquilo que Deus tinha com Ele. Ela nunca seria a bênção. O maior sinal de que Deus não está numa coisa. É quando aquilo começa a dar errado. Quando a sua vida ao invés de subir. Começa a descer. Quando paz não existe. Mas você quer se enganar aqui. Vai melhorar? Não vai. Vai piorar. Eu tenho controle? Não tenho. Ele achou também que ele tinha o controle da situação. Ele não tinha. Como eu já vi isso várias vezes. Acontecer. Pessoas que achavam que tinham total controle. Total. Se viraram contra aquilo que é de Deus. contra tudo. Por causa de alguma Dalila ou de alguma outra situação. Seja homem, seja mulher. Por um sentimento. Vamos usar assim. E aquilo que afasta a pessoa da direção certa. é sempre a ruína e a destruição da pessoa. Aquilo não é bênção. Dá pra gente saber quando uma coisa não é bênção na vida da gente. porque a sua vida não vai. Porque onde a bênção de Deus está, as coisas andam. Quando a vida de uma pessoa só começa a decair, a decair, a decair, é porque Deus não está naquilo. E alguma coisa está puxando ela para o buraco. Aqui no caso era aquele sentimento pela Dalila, aquele envolvimento com a Dalila. Foi afastando ele do propósito, foi afastando ele do chamado, foi afastando ele das coisas certas. Afastou ele de Deus, afastou ele das pessoas certas. Das pessoas que realmente consideravam ele. E o fim dele foi isso. Sozinho, cego, num moinho, numa situação vergonhosa. Aqui, ó. Os filisteus no 21 prenderam, furaram seus olhos e levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Ele foi para uma prisão, cego, derrotado, sozinho. Cadê Dalila? Cadê a Dalila? A Dalila só entrou na vida dele para arrasar com a vida dele. Só para isso. E Deus mostrou todos os dias que ela não era bênção. Mas ele decidiu insistir naquilo. Algumas pessoas têm exemplos em casa, de passos errados, têm exemplos ao redor, de passos errados de outros. E, no entanto, trilham o mesmo caminho de forma cega, estúpida e, por que não dizer, totalmente inconsequente. Que Deus guarde a sua vida, guarde o seu entendimento, que os seus olhos sejam abertos, que você se afaste dessas situações que te controlam, te manipulam e que, depois que elas entraram na sua vida, sua vida não ficou melhor. Então, está aí a prova de que Deus não está nisso. Porque nada está melhor na sua vida. Nem você está bem. Você não pode dizer que está feliz. O Sansão não podia dizer que estava feliz. Mas aquela paixão o cegou, o aprisionou, talvez a carência, sei lá o quê. O medo de ficar sozinho. O que adiantou? Ficou sozinho, cego e derrotado. Como uma vergonha, um objeto de zombaria, o que ele virou para todo mundo. Vergonha. Acabou. Acabou o grande Sansão. Um homem que todo mundo temia, respeitava e tinha um nível, tinha uma posição, por causa de sentimentos e coisas vazias. Trocou tudo por nada. Por nada. Olha para a sua vida. Você só tem uma vida. E não vale estragar a vida por causa de algum sentimento. Uma paixão. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Bom dia, Maria. Como que a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? Eu cheguei praticamente derrotada. Eu cheguei sem expectativa de vida. Não tinha iniciativa de nada. Não tinha vontade de fazer nada. Era uma pessoa completamente estressada, nervosa. Pável curto. A pessoa falava comigo e eu já queria saber o que que era. Já ia para cima. Então, hoje, mudei bastante. Frequentei outras denominações. Eu era espírito. Eu nunca imaginava que talvez um dia eu fosse evangélica. Eu se tornaria uma evangélica. Não me passava. Falava em evangélico. Eu já, ai, credo. Ai. Era assim, né? Hoje, para honra e glória do Senhor. Deus me... Sabe, me passou... Eu passei por uma transformação de cura, né? Hoje eu me sinto assim uma pessoa direcionada por Deus. Eu nunca senti em denominação nenhuma o que eu sinto hoje aqui no Ministério Mudança de Vida. Deus tem me direcionado, tem me abençoado. Hoje eu posso dizer para você, antes meus filhos não podiam falar um arco. Eu já pegava o chinelo, já ia para cima. Eu achava que aquilo lá eles tinham que... E não, eram apenas crianças. Talvez eles quisessem até chamar a minha atenção, né? Porque como eu trabalhava, chegava. Então, eu chegava em casa, tinha que ter a cervejinha na geladeira, fazia as coisas. Ah, eu achava que aquilo era tudo, né? E era todos os dias, né? Todos os dias, de segunda a segunda. E hoje, a honra e glória do Senhor, eu bebo sim, mas o Espírito, né? O Espírito de Deus. Você falava para mim que aquele momento em que você tomava, que você bebia, você passou a beber do Espírito porque você começa a ouvir as palavras da bispa naquele mesmo momento. Exatamente, exatamente. Eu já estava assim, é... Deus já estava me tocando, sabe? Me mostrando, falava, volta, sabe? Quando aquela... Você sente no coração de falar, volta. Volta que você está no caminho errado. Você está... Você está errada. Volta, volta. Que eu tenho... Eu tenho coisas grandes para você. Eu sentia isso no meu coração. E eu falava, Senhor, meu Deus, o que eu faço? Ao mesmo tempo que eu tinha aquela vontade de procurar, sabe? De voltar. Tinha aquela coisa de me segurar. Falar, não, você vai voltar para quê? Você vai voltar para quê? Você tem a sua vida? Vai viver a sua vida? Mas não, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou no caminho dEle. Eu tenho procurado fazer o melhor, seguir a palavra, sabe? Que sai aqui do altar, as palavras que a bispa solta, eu tomo posse. E hoje, eu posso chegar para você e falar assim, não, olha, eu tenho Deus comigo. Deus é comigo. Antes, não. Antes, não. Hoje, eu posso falar, Deus é comigo. E Ele tem coisas grandes mesmo para mim. Porque em menos de um ano aqui, que eu cheguei no ministério, Deus tem me direcionado, me dado bom ânimo. Hoje, eu sou evangelista e gosto de fazer, eu gosto de evangelizar. Me sinto honrada em estar fazendo alguma coisa, né? Para agradar a Deus. E abri meu próprio negócio, que antes eu tinha vontade, mas tinha aquele impedimento muito grande. Abri, comecei com uma coisa pequena, aquilo para mim já era grande, já era maravilhoso. Deus já tinha feito. E hoje, eu estou aqui para falar, não, Deus ampliou. Deus fez da coisa pequena uma coisa grande. Hoje, eu estou com a minha loja. Eu estou com dois box que o pessoal olha e fala, nossa, é uma loja. Entendeu? Então, hoje, eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer a Deus por não ter desistido de mim. Por ter me perdoado, por ter me aceitado de volta, né? E eu estou aqui, é isso. Você chegar a se emocionar em falar a mudança que Deus operou na sua vida. Porque menos de um ano dentro do ministério, mudança de vida. Aquilo que você nunca viveu na sua vida inteira, você passou a viver. A ter coragem para abrir um negócio, coisa que era um sonho da sua vida. Hoje, aquele negócio que era pequeno, você já achava grandioso. Hoje, o negócio ampliou essa semana agora, por uma palavra que Deus liberou. Que aquilo que era pequeno se tornaria grande. E você chega a se emocionar, porque já era grande para você. E Deus tornou maior ainda. Os seus sonhos têm sido realizados dentro do ministério da mudança de vida. Você falou para mim que colocou isso no projeto desse ano. E concretizou. Você vai ter que fazer outro, né? Porque outro projeto, vai ter que escrever. Porque graças a Deus, Deus tem feito coisas grandiosas na sua vida aqui dentro. Grandiosas. E eu creio que eu tenho ainda muita coisa. Muita coisa para testemunhar aqui. Tenho muita coisa. Porque Deus tem colocado muitas coisas no meu coração. E se Ele é comigo, que eu creio que Ele é comigo, eu tenho muitos testemunhos ainda para dar. No nome de Jesus. O que você falaria para essas pessoas hoje que têm assistido o seu testemunho? E o que você falaria a elas motivando para que elas mudassem de vida? Como você mudou? Ai, de tomar a iniciativa, de vir à igreja, de escutar a palavra, de sentir. Porque Deus, Ele ama todos nós. Ele só está esperando a nossa iniciativa. Ele só está esperando a gente levantar e falar, Senhor, eu estou aqui. Cuida de mim. Entendeu? A gente tem que ter iniciativa. Não é ficar sentada. Não é ficar, ai meu Deus, amor de Deus. Não, tome iniciativa. Escuta a palavra. Sente aquela vontade, né? De escutar a palavra. Abre a Bíblia. Lê. Lê um salmo. Gente, Deus vai fortalecer. Creio que Deus vai fortalecer muito. Sabe? A pessoa vai ter aquela iniciativa, aquela força. Porque através da iniciativa dela, Deus vai agindo. Hoje, você está abençoada. Está abençoada. Muito abençoada. Amém. Amém. Momento da oração. Deus querido, eu oro para que esta palavra entre e ajude essa pessoa a refletir e a tomar uma decisão depressa. Porque eu não creio que uma palavra como essa venha. Isso seja por acaso. Não, não foi por acaso. Creio que o Senhor está falando com pessoas que o Senhor quer salvar. O Senhor está abrindo os olhos. Está dizendo, você está arruinando com a sua vida. O diabo começou um processo de destruição na sua vida e ele está determinado a terminar. E tudo começou depois que você se envolveu emocionalmente com aquilo e com quem não devia. Aquilo que não veio para ser bênção, não é bênção agora, não vai ser amanhã. E se você insistir nisso, lamentavelmente, o que te espera é grandes decepções e sofrimento. Passa do teu sangue sobre essa vida, o Senhor está avisando ela, o Senhor está falando com ela. Fuja disso, fuja da aparência do mal. Pare com isso, se afaste disso. Não continue. Não faça isso com a sua vida. Você já viu bastante, você sabe onde isso vai dar. Acorda enquanto você tem oportunidade. Tome uma decisão enquanto tem chance. Recupera a sua vida enquanto pode. Passa do teu sangue sobre essa vida, meu Pai. E ajuda a refletir. Um espírito racional, inteligente, inteligência espiritual, venha fazer parte da vida dessa pessoa e que ela não aceite mais, meu Pai. Que esses sentimentos, esse emocionalismo, esse controle emocional, continue tendo poder sobre ela. Eu peço socorro para essa vida. Porque creio que o Senhor está lutando para salvar pessoas que estão caminhando para um abismo. Um abismo puxa outro abismo. Uma derrota vai chamando outra derrota. E isso não tem fim se nós não nos posicionarmos com firmeza. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam muito abençoadas, enriquecidas, Pai. Abra, Senhor, as janelas dos céus e prospera cada uma. Desperta mais semeadores, porque quem planta acolhe. O programa Mudança de Vida Hoje precisa de mais semeadores. Então desperta mais semeadores. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor abençoe a todos e que onde esse programa estiver chegando, que força para tomar decisões importantes na vida e sair desse jugo que tem só escravizado e levado para a derrota, seja quebrado hoje. Que essa cadeia, essas cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descripida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Celso Garcia, 7, 7, 7, no Braz, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Dia 12 de julho. Início do propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé. Perseverança. De busca e clamor ao Deus vivo. Pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 12 de julho. Propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida.